À medida que vocês forem assistindo esse vídeo aqui, eu quero que vocês comentem aqui embaixo, por favor, respondendo o seguinte. Se vale ou se não vale a pena, ser vagabundo nesse país. Se vale ou se não vale a pena, ser desonesto no Brasil. Hoje, realmente, a paciência minha, que era de Jó, da Bíblia, ela foi pro espaço. Então, mas lá o senhor não ficou em silêncio. Lá o senhor falou pra mim que tudo isso é mentira. Por orientação do meu advogado, permaneceria em silêncio. O senhor acha que essa é a melhor forma do senhor defender o seu sobrinho? O caso Paquetá está no ar, com um ponto de interrogação. Que eu não queria ter, se eu fosse o Paquetá, um tio desse. Ou seja, não precisa ter mais CPI. Quem cometeu crime, tem que vir aqui nessa CPI, sim. Claro. Se está envolvido, se vai produzir prova contra si, é porque está sendo investigado. Então, daqui a pouco, nem investigado vai poder dar depoimento. Porque se ele falar, então ele vem aqui e fica calado. Agora, não vir? É lamentável a decisão do STF. A CPI também aprovou alguns requerimentos. Entre eles, a convocação para depoimento do sócio fundador da empresa Vaidebet e da mãe de Deolane Bezerra, Solange Bezerra. Amparados por um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, a advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra e o dono da empresa de apostas esportes da sorte, Darwin Henrique Filho, não compareceram à CPI. Eles foram convocados para prestar esclarecimentos sobre uma possível relação entre facções criminosas e algumas bets. Os habeas corpus concedidos pelo ministro André Mendonça tornaram opcional a presença dos convocados e, caso comparecessem, teriam o direito de permanecer em silêncio diante dos questionamentos. O Timão Raiz é aqui nos Antenados na Jogada. Torcemos sem parar! Sem parar! Opa! E aí, Antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. A mídia independente mais imparcial do Brasil, que não tem rabo preso com ninguém e tem coragem de publicar tudo que tiver que ser publicado. Então, se você valoriza esse trabalho, apoie essa mídia, seja como for, da forma gratuita, com a sua inscrição, com o seu like, com o seu comentário, ou, se você puder, seja nosso patrocinador, seja membro e apoie também com o Pix para Antenados na Jogada 2018, arroba gmail.com. É muito importante o seu apoio. Você é nosso patrocinador. Gente, faz todo sentido que vocês vão ver agora. Vocês já viram que vocês vão ver por que o Brasil é um antro de corrupção, por que o Brasil parece que não tem jeito, que cada vez vem mais safadeza, mais pilantragem? Parece não. É, eu sempre falo isso. O Brasil não é aquele país que ensina o vagabundo, o pilantra, a virar honesto, trabalhador, decente. Não. É o país que ensina o trabalhador, honesto, decente, a virar pilantra e vagabundo. E a gente consegue perceber nesses detalhes, nesses exemplos, o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário Brasileiro, interferindo nos outros poderes, interferindo, nesse caso aí, no Senado Brasileiro, para atrapalhar investigações e para dar regalias a supostos vagabundos, supostos picaretas. É isso. E o Cajuru e o Romário, que também, pelo que a gente sabe de histórico, não são flor que se cheire, não são salvadores da pátria, bonzinhos, mas pelo menos eles estão tentando fazer alguma coisa, pelo que a gente tem visto até aqui, para moralizar o futebol brasileiro, que é uma lama que, cara, a imprensa não fala, é uma loucura. Mas vocês vão ver agora essa sessão da CPI, que convocaram o Paquetá e o Paquetá não foi, por N motivos, inclusive em concordância até com o Senado. Mas também convocaram o tio do Paquetá e ele foi, e aconteceu isso aí. O Cajuru perdeu a cabeça, e o Romário, hein? O Romário, ao invés de fazer as perguntas todas que ele tem lá para fazer, ele faz duas ou três, você vai ver aí, porque o cara não responde. Faça-me o favor. Então, a partir de agora, acompanhe. Essa... Eu não vou falar nem show de horrores, esse circo, né? É uma... Realmente uma... É uma lástima. É uma lástima. Brasil, o país da impunidade. Torcemos sem parar. Tem que torcer mesmo. Declaro aberta a vigésima terceira reunião da CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas para apurar fatos relacionados às denúncias e suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro, envolvendo jogadores, árbitros, auxiliares, dirigentes e empresas de apostas, ou seja, corruptores e corruptos. A presente reunião foi convocada para os depoimentos dos senhores Lucas Paquetá e Bruno Tolentino. Contudo, conforme informado, esta presidência acolheu petição apresentada pelos advogados do jogador Lucas Paquetá, do Westinham da Inglaterra e da seleção brasileira, no intuito de remarcar seu depoimento para o mês de dezembro, na primeira semana, e desse modo, hoje se procederá somente à oitiva do senhor Bruno Tolentino, tio do jogador. No âmbito do habeas corpus, impetrado pelo senhor Bruno Tolentino, o ministro Cássio Nunes Marques concedeu-lhe, em parte, diferente de outro ministro, André Mendonça, a ordem a fim de que seja garantido ao paciente A, o direito ao silêncio, ou seja, de não responder, querendo, a perguntas a ele dirigidas, B, o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade, ou de subescrever termos com esse conteúdo, o direito à assistência por advogado durante o ato, e D, o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores. Romário Souza Faria, que iniciará as perguntas, já que ele tem o direito de ficar em silêncio, eu pergunto ao senhor Bruno Tolentino, porque regimentalmente sempre tem aqui o espaço para a explanação inicial de até dez minutos, se o senhor quer fazer a explanação inicial de sua presença aqui, ou já podemos iniciar as perguntas ao senhor. Boa tarde a todos, eu respeito a casa, respeito os senhores, mas por hoje, meus advogados, eu permanecerei em silêncio. De imediato, o nosso relator, Romário Souza Faria, amigo e irmão, à sua disposição. Boa tarde, presidente, boa tarde, senhoras e senhores senadores, boa tarde a todos que nos acompanham. Obrigado, senhor Bruno Tolentino, obrigado, senhor advogado, doutor, qual o nome? Doutor Gustavo. Doutor Gustavo, muito obrigado pela presença de vocês, do doutor Vinícius, sejam bem-vindos a nossa casa. Apesar de que o senhor Tolentino tenha esse direito de permanecer em silêncio, eu não poderia abrir mão aqui da minha parte, que é de fazer as perguntas, entendeu, Bruno? Então, vamos lá. O senhor conhece o empresário Bruno Lopes de Moura, que foi investigado na Operação Penalidade Máxima do Ministério Público de Goiás? Tem alguma relação pessoal ou profissional com ele? Por orientação do meu advogado, permaneceria em silêncio. O senhor costuma fazer apostas esportivas regularmente? Quanto o senhor investe, mais ou menos, por mês em apostas esportivas? Chegou a ganhar muito dinheiro com isso? Por orientação do meu advogado, permaneceria em silêncio. Presidente, eu teria aqui umas dez perguntas para fazer. Acho que... O que você seria? Faço... A tua experiência é muito maior do que a minha, Romário, em todos os sentidos. Você que é meu ídolo, você fica à vontade. Quando eu cheguei para iniciar a sessão, mesmo contrariado, a minha assessora pediu que eu fosse lá porque os advogados do Bruno queriam conversar comigo. Eu falei, se ele não vai falar, eu não tenho nada que conversar com ele. Mas fui, educadamente, me dirigi a ele e ele disse que realmente não responderia nada. Nós tentamos falar para ele algumas perguntas você poderá responder. Ele, ele mesmo, não foi nem o advogado, ele mesmo falou da mesa, não, eu não vou responder nada porque tudo isso é mentira. Foi o que ele me disse lá. Eu falei, então você não vai responder nada. Então, eu não tenho nada a falar com você, vamos aos nossos trabalhos e respeito o seu direito porque você veio com habeas corpus. Bem, senhor Bruno, o UOL publicou uma reportagem em que afirma que teve acesso a dois comprovantes de transferência bancária no total de 40 mil que teriam sido enviados pelo senhor e por seu filho Ian Tolentino para um jogador que jogava na Espanha e hoje joga no Botafogo e o senhor alega que isso se deveu ao empréstimo pessoal. A que se deveu esse empréstimo? Quando ele foi realizado? O senhor tem algum comprovante de recebimento desse dinheiro? Por que o senhor fez esse pedido de empréstimo ao jogador e não para o seu sobrinho? Por orientação do meu advogado, permaneceria em silêncio. O senhor Bruno Tolentino, segundo reportagem do portal GE, o processo de mais de duas mil páginas da Federação Inglesa foi iniciado depois que a empresa de detecção de fraude Sporting Adar alertou ao IBIA uma entidade de integridade em aposta. Segundo reportagem do Dessan, houve um ganho total de 100 mil libras que equivale a 675 mil reais nas apostas dos quatro jogos em que o seu sobrinho levou cartão amarelo. Muitas das apostas foram feitas na Baixada Fluminense. O senhor acha que todos esses fatos foram coincidências ou o senhor concorda que houve algo estranho com essas apostas? Permaneceria em silêncio, senhora. Muito obrigado pela sua presença, senhor Bruno. Senhor Bruno, eu gostaria que o senhor prestasse atenção na forma respeitosa como eu vou me dirigir ao senhor, pois eu nunca e nem o Romário também, eu nunca afirmei que é verdade o que se fala do jogador Paquetá, ao contrário do que eu fiz com o William Rogato, onde eu afirmei que era tudo verdade e ele veio por videoconferência e disse que realmente era um réu, confesso, o advogado deve ser lembrado do depoimento dele, portanto, eu antecipadamente afirmei isso sobre ele e também sobre a Deolane, ontem eu afirmei que ela está envolvida até o pescoço, é diferente do caso Paquetá. Agora, preste atenção, sinceramente, o senhor, o senhor é pai? O senhor é tio, não digo, mas o senhor tem filho, eu quero dizer. O senhor tem filho, tenho dois filhos. Então, o senhor como um pai, o senhor acha que é normal o senhor ficar em silêncio com todas as perguntas, mas ao mesmo tempo, lá na sala, o senhor me disse que é tudo mentira o que se fala a respeito do seu sobrinho Paquetá? Por orientação do meu advogado, permanecerei em silêncio. Então, mas lá o senhor não ficou em silêncio, lá o senhor Fabô falou para mim que tudo isso é mentira. Por orientação do meu advogado, permanecerei em silêncio. Mas o senhor não pode nem dizer tudo isso é mentira? Porque o senhor não falando nada, não respondendo nada, o senhor deixa uma dúvida para toda a sociedade brasileira. Se é mentira ou verdade. Porque lá para mim o senhor falou que é tudo mentira. E aqui o senhor prefere ficar em silêncio? O senhor acha que essa é a melhor forma do senhor defender o seu sobrinho? Por orientação do meu advogado, permanecerei em silêncio. Sinceramente, sinceramente, relator Romário, eu deixo apenas no ar aqui com todo o respeito aos presentes à imprensa que eu, com a experiência com os 50 anos de carreira que eu tenho como jornalista esportivo, o Romário, com a experiência mundial que tem, eu não consigo entender isso. Se você lá dentro fala que tudo é mentira, aí ao chegar aqui você não responde e fica em silêncio, então está no ar. O caso Paquetá está no ar com um ponto de interrogação. O senhor Bruno, o senhor está liberado, fique à vontade. Muito obrigado. Eu acabo de conversar com o histórico relator Romário Souza Faria e com a experiência que ele tem, com a independência que ele tem e com a coragem que ele tem, que poucos teriam, ele acaba de me sugerir, eu não vou tomar o crédito dele, evidente, mas eu concordo 100% com ele, nós estamos entrando imediatamente agora com o requerimento pedindo o sigilo bancário, telefônico, a quebra de sigilo, desculpe, a quebra de sigilo bancário, telefônico, o telemático, perfeito, deste senhor, tio do jogador Paquetá, o Bruno Tolentino. Portanto, que a imprensa tome conhecimento que nós já vamos entrar imediatamente com este requerimento. Comunico também que vocês tomarão conhecimento nos próximos dias de uma ação nossa sobre essa questão de habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. Haverá uma novidade que nunca aconteceu na história do Congresso Nacional. E conversando com todos os companheiros e companheiras do Senado Federal, nós teremos a aprovação dessa novidade que vai acontecer para que a gente definitivamente nunca mais tenha que em uma CPI ver o que aconteceu ontem, onde os dois convocados receberam habeas corpus para não comparecerem e se comparecessem ficarem em silêncio. E no caso de hoje, diferentemente com o ministro Nunes Marques, este teve que comparecer, mas com o direito de ficar em silêncio. E espero que todos tenham entendido o que eu quis dizer. Eu quis dizer literalmente que eu não queria ter se eu fosse o Paquetá um tio desse. Que lá dentro ele fala para mim que tudo é mentira e que aqui ele fica em silêncio. Realmente eu não entendi, sinceramente. Bom, extra pauta, eu consulto o plenário sobre a possibilidade de inclusão extra pauta do seguinte requerimento de autoria do senador Eduardo Girão, requerendo que sejam convidados os senhores Ramon Abate Abel, Braulio da Silva Machado, Flávio Rodrigues de Souza, bem como Diego Pombo Lopes, Pablo Ramon, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral e José Cláudio Rocha Filho. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como se encontram. aprovado o requerimento 151 barra 2024. Tem uma informação importante também. O senador Romário e eu tínhamos falado hoje cedo na Comissão de Esportes. Ah, sim, lembrei. Foi, inclusive, iniciativa sua, Romário, quando eu te contei do Ministério Público do Estado de Goiás, aqueles dois homens públicos fantásticos, honradíssimos, o procurador, o Dário, e o outro, o promotor, eu esqueci o nome dele, é o Seconeto, né? Sesconeto, promotor do meu Estado de Goiás. Como já é de domínio público, os dois trazem uma denúncia gravíssima do envolvimento do jogador Luiz Henrique do Botafogo do Rio. Então, nós vamos convidá-los, evidentemente, novamente, é isso, Romário, né? Para a nossa CPI, que, infelizmente, na semana que vem não terá como trabalhar, porque nem sessão haverá nessa casa. Aliás, sinceramente, o que é que vai ter aqui? Que saco que vai ser aqui a semana que vem? Porque aqui a gente quase não trabalha. Eventos com a delegação do G20. Eventos com a delegação do G20. com a delegação do G20. E o que tem a delegação do G20 com a gente aqui? Eu não consigo entender isso. Eles não têm outro lugar para ir, não? O Brasil é tão grande. Por que eles não vão para o hotel? Ô, presidente Lula, eu sou seu vice-líder, mas eu sou bocudo mesmo. Ô, presidente, porque o senhor não arruma um lugar para reunir com eles? Aí o senhor arruma exatamente aqui no Senado, aí não vai ter sessão, não vai ter nada, não vai ter comissão, a nossa CPI não vai poder trabalhar, a gente teria duas reuniões na semana que vem, a gente só vai voltar agora no dia 12 de novembro. Olha a dificuldade de um homem público como Romário, que tem a responsabilidade de fazer um relatório, que certamente será histórico, simplesmente porque teremos aqui, repito, essa porcaria de reunião que poderia ser num hotel em outro lugar, mas escolheram para ser aqui, para de novo os senadores ficarem sem trabalhar. Essa é a realidade. Hoje, realmente, a paciência minha que era de Jó, da Bíblia, ela foi para o espaço. E não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada essa chatíssima reunião da CPI, da manipulação do futebol e de apostas esportivas. Mas desistir, nós não vamos. Todo mundo conhece Romário, todo mundo conhece razoavelmente Cajuru. Desistir, nós não vamos. Vamos até o fim. Eu tenho convicção que o relatório de Romário ficará na história e nós vamos atrás de rigorosamente tudo. E outra coisa, já que eu perdi a paciência mesmo, meu telefone está aqui. A partir de agora, se mais uma vez gente importante ligar para mim para pedir para não convocar fulano, beltrano, eu vou gravar e vou entregar para a imprensa. Parem de ligar porque eu vou gravar mesmo, porque eu estou com o saco cheio toda hora de um telefonema ah, não convoca, ah, faz isso, ah, não faz isso, aqui nós não vamos fazer isso não. Esquece. Vocês não estão lidando com o Câmara dos Deputados que terminou uma CPI com denúncia até de achar que não. Aqui não. Muitíssimo obrigado, Deus e saúde, Deus e saúde mesmo, principalmente para mim, Deus, por gentileza.